Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma satisfação tê-los aqui para a nossa aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Nessa oportunidade, temos aqui conosco o professor Eduardo de Faria Coutinho. Professor, seja muito bem-vindo. É uma satisfação muito grande conhecê-lo, prestigiar as suas palavras. Eu gostaria, então, de primeiramente apresentar o professor e depois eu passo a palavra, então, para a sua fala. O professor Eduardo de Faria Coutinho é professor titular emérito de Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde exerceu também, de 1990 a 1994, a função de diretor adjunto de pós-graduação. É mestre em Literatura Comparada pela Universidade da Carolina do Norte, Chambuil, e doutor em Literatura Comparada pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Além de sua atividade docente na UFRJ, tem sido professor visitante em diferentes universidades do Brasil e no exterior. Labana, Cuba, Córdoba, Argentina, Bocum, Alemanha, e Distinguished Visiting Professor na Universidade de Illinois. Foi vice-presidente da Oficina Literária, Franny Coutinho, e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguística, ANPAL, e membro do Conselho de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. É membro e fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a BRALIC, ex-vice-presidente da Associação Internacional de Literatura Comparada, membro do Clube Internacional, membro da Academia Carioca de Letras e consultor científico de diversas agências de comento e educação. É pesquisador em MAAR, no CFPQ, e sua principal área de pesquisas é a literatura comparada, com ênfase sobre a literatura latino-americana contemporânea. Tem publicado diversos livros, ensaios e artigos em jornais e periódicos especializados no Brasil e no exterior. Eu agradeço a todos aqui presentes. E, professor, mais uma vez, muito obrigado. Fica com a senhora a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer à UNILA, através do professor Marcelo Marinho, o convite para estar aqui com vocês nesse momento. E queria dizer o seguinte, que estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho uma empatia muito grande com o projeto da UNILA, que é essa ideia da integração latino-americana. Desde que eu fiz o mestrado e o doutorado dos Estados Unidos, que eu trabalho com essa questão da integração latino-americana. a busca realmente de produzir estudos, conjuntos entre autores brasileiros e hispano-americanos, e procurando realmente colaborar para que haja uma integração cada vez maior no ensino da literatura entre os nossos países da América Latina. Então, fico muito feliz de estar na UNILA, mais uma vez, com o cujo projeto tem uma afinidade muito grande. Bom, eu vou passar então o meu texto, que vai tratar exatamente de questões nessa linha. Então, começo dizendo o seguinte, o conceito de modernidade é, paradoxalmente, talvez um dos mais antigos, e sempre se referiu a um contexto determinado, que havia apresentado transformações significativas, e que se pretendia caracterizar por uma visão de mundo distinta em relação ao anterior. Nos estudos acadêmicos, ele oscilou, o conceito, e ainda oscila, entre posições diferentes, que dependem do ponto de vista ou do foco principal de interesse do pesquisador. Assim, para muitos estudiosos da questão, a condição moderna se inicia com o Renascimento, nos séculos XV e XVI, com a passagem do teocentrismo medieval ao antropocentrismo. Para outros, é só no século XVII que surgem os elementos básicos que norteiam a modernidade, discernimento científico entre certeza e erro, metodologias analíticas, esferas de sistematizações e, sobretudo, o reinado da razão. Para outros ainda, é só no século XVIII, o século das luzes, que se pode falar de modernidade, quando se começam a definir os relatos e representações que estruturam o mundo moderno e emergem em fatores fundamentais que transformam radicalmente a vida humana, como a Revolução Industrial Inglesa, o racionalismo filosófico francês e o iluminismo romântico alemão. Qualquer que tenha sido, entretanto, o início da modernidade, o fato é que o termo abrange um período multissecular, marcado por estilos tão diversos quanto por vezes até antagônicos, e encontra talvez seu ponto culminante com o apogeu da civilização burguesa do século XIX e a construção das grandes utopias que dominaram o homem da primeira metade do século XX, acompanhada dos avanços técnicos-científicos e da corrida pela industrialização. Não negando as posições acima, todas elas bem fundamentadas no que diz respeito ao marco temporal do conceito, cabe lembrar, entretanto, que elas partem de uma construção europeia que viu a modernidade como um valor próprio, fundamentalmente europeu, mas que, na realidade, surgiu, Henrique do Céu, numa relação dialética com o não-europeu. A modernidade aparece, segundo o autor, quando a Europa se erige como centro de uma história mundial que ela própria inaugura e que tem a periferia como parte de sua construção. E, embora ela tenha sido gestada nas cidades europeias medievais, centros de enorme criatividade, ela nasceu com a descoberta da América, quando a Europa pôde se confrontar com seu outro e dominá-lo, quando pôde se definir como ego-descobridor, conquistador, colonizador da alteridade constitutiva da própria modernidade. Foi nesse momento que a noção de modernidade se instituiu como um mito que se, de um lado, portava valores como os de progresso e desenvolvimento, de outro calcava-se na violência e no que veio a ser chamado de encobrimento do outro. Foi nesse mito da modernidade e na falácia do desenvolvimentismo incutido nele que se fundou a subjetividade moderna e se processaram a conquista e a posterior colonização da América. Esses episódios, em especial o último, que durou mais de três séculos, não foi um descobrimento do novo, da diferença, mas o reconhecimento de uma matéria em que o europeu começa a inventar sua própria imagem e semelhança. A América não é assim, descoberta como algo que resiste, distinta, mas, nas palavras de Ducel, como a matéria onde é projetado o si mesmo. Ela não é o aparecimento do outro, mas a projeção do si mesmo, ou melhor, o encobrimento deste último. Trata-se de uma visão fundamentalmente intra-europeia da modernidade, autocentrada, etnocêntrica, segundo a qual a particularidade europeia se identifica com a ideia de universalidade. E para esclarecermos de forma mais concreta a questão, vale recordar um episódio da conquista que se tornou o paradigmático, o da Carta de Carramarca, e que, por esta razão, vem sendo constantemente referido por cronistas e trazido à baila em muitas versões, inclusive através de representações ritualísticas de grupos indígenas, as chamadas huanca. No episódio, o padre Valverde, representando os conquistadores, estende ao Inca, a Taualpa, uma Bíblia, dizendo-lhe que ali estava a palavra divina, e este, não podendo ouvi-la, arremessa o livro ao chão, o que é interpretado pelos conquistadores como meresia e usado como pretexto para sua dominação. Embora os relatos dos cronistas variem, uns põem ênfase sobre a ideia do deciframento da letra, outros sobre o próprio ato de manuseio do livro, e outros ainda sobre as palavras do sacerdote que mencionaram que o livro diria algo, o que poderia ter levado a Taualpa a esperar escutar uma palavra divina, o fato é que, em todos eles, o livro nada diz a quem sintetiza, naquele momento, a experiência cultural nativa, tornando, consequentemente, o Inca e todo o seu povo sujeitos a um novo poder, constituído pela letra, e marginalizados de uma história que se constrói com os atributos da palavra escrita. De uma maneira ou de outra, como a Severa Corneio Polar, os cronistas hispânicos consideram que o Inca fracassou diante do alfabeto e que o seu desconhecimento desse código específico o situava, a ele e aos seus, no mundo da barbárie, tornando-se, portanto, passíveis de legítima conquista. Observe-se, contudo, que a esse sentido acrescenta-se outro, que contribui para reforçá-lo ainda mais. O livro estava escrito em latim, e mesmo que estivesse em espanhol, não poderia ser lido, não apenas pelo Inca, como tampouco pela maioria dos presentes que eram analfabetos, o que confere ao objeto um carácter sagrado de feitiche. O código escrito, e nos termos em que se encontrava, era a particularidade de uma cultura, a dos conquistadores, mas ao ser usado com relação à figura de outro, indica a identificação estabelecida por aqueles de sua cultura com a ideia de universalidade. Daí a observação de Ducel de que o que distinguia a modernidade europeia das demais formas de modernidade era justamente a identificação do moderno com o universal. Os europeus, ao longo dos séculos, construíram a história com base na noção de evolução ou progressão, e, como senhores do projeto, se posicionaram no ponto máximo dessa progressão, instituindo uma hierarquização que enxergava todos os demais povos como inferiores. Daí certas afirmações feitas pelos filósofos iluministas alemães, como Kant ou Hegel, de que a África era um continente fora da história e a visão, disseminada pela inteligência europeia, de que a literatura africana era não existente. As formas de arte africana, por exemplo, eram tão estranhas à visão de mundo europeia que os críticos não conseguiam reconhecê-las como objetos estéticos, classificando-as, quando tiveram de se pronunciar sobre elas, como exóticas. Lembro aqui a etimologia da palavra. Exóticas são exóticas, fora de óticas. Da perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais europeias eram vistos como projetos globais, como ilustra a crença de Hegel em uma história universal, narrada de uma perspectiva que situa a Europa como ponto de referência e de chegada. A história universal contada por Hegel é, como afirma Walter Mignolo, uma história universal na qual a maioria dos atores não teve a oportunidade de ser também narradores. A identificação estabelecida entre a cultura europeia e o universal, decorrente da visão eurocêntrica, construída no processo da colonização, é talvez a maior garantia de manutenção da hegemonia que a Europa Ocidental conquistou durante os séculos de colonialismo e que continua exercendo ainda hoje, uma vez que ela atua no plano da subjetividade e se trata eminentemente de uma questão de conhecimento. Do ponto de vista político, os povos da América Latina já haviam obtido sua independência, a grande maioria deles desde a primeira metade do século XIX, mas continuaram dependentes do ponto de vista econômico e, sobretudo, cultural, ou melhor, se mantiveram dependentes no que diz respeito ao saber, ao sentir, ao emocionar-se. A colonização a que eles estiveram sujeitos era, sim, também, uma colonização do imaginário que atuava no interior dos indivíduos, levando-os a internalizar os valores da cultura dominante que foram mistificados, passando a estar dotados de forte poder de sedução. A europeização cultural tornou-se uma aspiração e a cultura europeia erigiu-se como um modelo cultural universal. A totalidade europeia do conhecimento, em função do eurocentrismo, tinha um cunho marcadamente totalitário e, como tal, infiltrava-se em toda a forma de conhecimento e a modificava. Desse modo, ela absorveu essas formas e as converteu em objeto, sujeitando não só o que era conhecido, mas transformando em objeto outras maneiras de conhecer. O resultado foi a supervalorização da sua própria visão de mundo, calcada, contudo, nos princípios do iluminismo, com sua forte... Não, peraí. Calcada, sobretudo, nos princípios do iluminismo, com sua forte pretensão à racionalidade e à simultânea qualificação da cultura do outro. E à simultânea desqualificação da cultura do outro. Somente a cultura europeia poderia ser vista como racional. Consequentemente, só ela poderia ter sujeitos. as demais não seriam racionais, portanto, não poderiam cobiçar a condição de ter sujeitos. Desse modo, tudo o que viesse de outra cultura era tido como inferior, só podendo ser objeto de conhecimento ou de práticas de dominação. Um exemplo claro desse paradigma europeu do conhecimento racional é a maneira como foram vistas as narrativas de ordem cosmogônica oriundas de outras culturas, como é o caso do Popovu ou do livro de Tilan Balan provenientes da cultura maia-quixê que, comparados à Bíblia, tida como portadora de verdades inquestionáveis, eram considerados simplesmente mitos ou ficções e relegados ao plano secundário. Essa atitude de desqualificação da cultura do outro, calcada na pretensão de racionalidade levada ao extremo no iluminismo, foi sem dúvida um dos principais suportes do que veio a ser designado por Aníbal Quirrano como colonialidade do poder. Para os colonizadores, o pensamento era patrimônio deles próprios e, como tal, os demais povos não passavam de receptáculos de suas ideias, não tendo aptidão para construir uma reflexão que pudesse ser sistematizada como filosofia. Esta filosofia, para eles, havia surgido na Grécia, considerada berço de sua civilização e se tinha desenvolvido dentro do continente europeu, restringindo-se praticamente àquele espaço cultural. Mas o que eles não viram nem poderiam enxergar, uma vez que estavam totalmente voltados para si mesmos, é que o que os pensadores gregos denominaram filosofia foi o seu modo singular de sistematizar o pensamento. Aceitar essa ideia é compreensível. No entanto, o que constitui uma aberração é atribuir a uma definição regional um caráter universal e torná-lo modelo para avaliar-se e classificar outras maneiras de pensar. A dominação do outro e a subalternização de sua episteme, que constituíram uma tônica no processo de colonização e que continuam vivas na colonialidade do poder, começaram, contudo, a ser questionadas de metade dos meados do século XX ao presente por novas formas de conhecimento para os quais o que foi imaginado e considerado interessante apenas como objeto de estudo passa a ser articulado como novos lugares de enunciação. Não se trata, evidentemente, de deixar de lado da filosofia europeia, mas de perceber que as formas de pensamento de outros povos e culturas, até então rechaçados, eram tão sólidas e valiosas quanto aquelas e, portanto, capazes de estabelecer um diálogo em pé de igualdade com elas. O que se fazia necessário aos povos colonizados era desprender-se sem medo da perspectiva hegemônica anterior e buscar afirmar um pensamento próprio ou, nas palavras do filósofo argentino Rodolfo Cux, realizar uma desobediência epistêmica. Quando, em 1958, o historiador e filósofo Miguel Leon Portilha publicou em seu La Filosofia Náhuatl, ele como miscano, ele foi fortemente atacado pelos filósofos eurocêntricos, defensores de uma filosofia universal, ou melhor, conforme os parâmetros regionais da filosofia europeia, com críticas como a de que os indígenas não poderiam ter uma filosofia. Em reação a essa visão de que os povos colonizados não poderiam ter um sistema de cunho filosófico, Cux, a severa, que encontrou na língua aymara um vocábulo, isso é muito interessante, encontrou na língua aymara um vocábulo, o termo utkatha, que mantém certo paralelo com o conceito de Dasein tão fundamental na filosofia alemã. Os filósofos europeus têm suas preocupações, os não europeus têm outras, mas o problema surge quando os últimos são levados a pensar como os primeiros, ao invés de cometer uma desobediência epistêmica e desenvolver a sua própria reflexão. É verdade que os não europeus, por achar-se na periferia, não se podem dar ao luxo de ignorar a filosofia europeia e é nesse enlace de sentido duplo que reside, segundo Minholo, o potencial epistêmico de pensar nas fronteiras. É no reconhecimento da diferença colonial contemplada da perspectiva subalterna que se afirma o pensamento liminar, cujo objetivo principal é a descolonização e a transformação da que de desde fronteiras epistêmicas e territoriais estabelecidas e controladas pela colonialidade do poder durante o processo de construção do sistema mundial colonial moderno. O pensamento liminar busca compensar a diferença colonial que a colonização do poder tentava naturalizar como parte da ordem universal e visa apagar a distinção entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, entre um objeto híbrido, o limite como aquilo que é conhecido e um puro sujeito disciplinar ou interdisciplinar, o conhecedor, não contaminado pelas questões liminares que descreve. Em outras palavras, o que ele procura é apoiar os saberes locais, descontínuos e desqualificados, contra as pretensões de um corpo unitário de teoria que pretendia filtrar hierarquias e ordená-las em nome de um saber verdadeiro e de uma ideia arbitrária do que se constitui uma ciência e seus objetivos. Essa ideia de pensar a partir da fronteira e sob a perspectiva da subalternidade traz à tona a possibilidade de um novo sujeito, calcado não na negação da razão, mas na afirmação da razão do outro, da diferença. A interseção entre a ideia de uma modernidade autocentrada, enraizada em sua apropriação natural das heranças greco-romanas e uma ideia emergente da modernidade a partir de suas margens, evidencia que a história não começa na Grécia e que diferentes inícios da história estão ancorados em lugares de enunciação diferentes. Pensar a partir da diferença colonial implica pensar a partir de um outro lugar, imaginar uma outra língua, argumentar a partir de uma outra lógica e essa diversidade é a chave do pensamento liminar, uma vez que ela requer uma nova epistemologia. O pensamento liminar, com toda a sua complexidade, é uma forma de pensamento que emerge como reação às condições de vida cotidiana criadas pela globalização econômica e pelas novas faces da diferença colonial. O que é preciso, então, é liberar a produção do conhecimento, comunicação e reflexão das amarras da racionalidade modernidade europeia e assumir a heterogeneidade histórico-estrutural que implica, nas palavras de Quirrano, a copresença e a articulação de diversas lógicas históricas em torno de alguma delas, hegemônica, mas de modo nenhum única. Este é o primeiro passo, segundo o autor, para a democratização de um Estado, a reconstituição epistemológica da modernidade e a busca de uma racionalidade alternativa. A construção de um pensamento liminar sobre as bases da descolonialidade do poder vem tomando força, cada vez com maior impacto, no mundo não-europeu. E na América Latina, ele vem se constituindo como uma crítica eficaz e profunda ao eurocentrismo, através da afirmação de sua própria memória histórica e de um outro imaginário, bem como de um modo de produzir conhecimento distinto do que for imposto pelo colonizador e que se caracteriza justamente por uma espécie do que vem sendo designado de pluridiversalidade epistêmica, pluridiversalidade epistêmica, ou nos termos do filósofo Henrique do Céu, como algo que se inscreve no conceito de transmodernidade. No texto Sim, Podemos, em que Walter Mignolo responde à pergunta que dá título ao livro Podemos Pensar os Não-Europeus? O autor examina uma série de movimentos políticos ocorridos em contextos não-europeus para mostrar como estes vêm diferindo das práticas tradicionais calcadas numa visão de mundo eurocentrada. E cita, entre outros, o caso do comandante Marcos, que teve a coragem de perceber os limites do marxismo e reconhecer o potencial da descolonialidade. Assim, como no caso das lutas sociais concretas, em que alguns de seus dirigentes vêm procurando combinar diferentes tipos de conhecimento, como o popular ou vertacular e o acadêmico e científico, estabelecendo um diálogo que visa fortalecê-las, os defensores do pensamento liminar vêm promovendo a recuperação desses saberes populares que haviam sido desqualificados pela colonialidade do poder e suas reivindicações vêm conquistando espaços cada vez maiores. E, embora até o presente elas se encontrem ainda um tanto restritas ao meio acadêmico e ao seu próprio locus de enunciação, seus resultados já se fazem sentir em contextos como das relações socioculturais e interpessoais. no meio acadêmico e em especial das humanidades, a questão pode ser evidenciada pelas escolhas do material que integra esses estudos, hoje cada vez mais inclusivo, contemplando saberes até recentemente marginalizados, como é o caso dos cânones dos estudos literários e filosóficos ou de artes ou religião, antes voltados praticamente apenas para o viés aportado pelos colonizadores. Todos esses casos vêm mostrar, como sugere Boaventura de Sousa Santos, a inércia das ideias mortas que legitimam a dominação moderna e a necessidade da construção de alternativas positivas geradas por um pensamento também alternativo, como o da descolonialidade. Esse espaço móvel e plural sem um eixo fixo definido requerem, evidentemente, métodos de leitura novos e estratégias de interpretação de produção de sentido distintas das que propõem os cânones acadêmicos habituais. E, nesse sentido, é que o papel da literatura comparada se torna uma vez mais fundamental. Não a literatura comparada tradicional, que encarava essas relações pela perspectiva da cultura europeia erigida como modelo, mas um comparatismo que permita o contraste entre distintas práticas sociais e discursivas, procedentes de culturas diferentes que convivem em um mesmo espaço-tempo. É o tipo de comparatismo a que Ana Pissarro designou de contrastivo, isto é, aquele que, afastando-se de impossíveis hibridações, ao mesmo tempo que de chauvinismos essencialistas, permite que se pense o local na articulação tripla da heterogeneidade das culturas a que se refere. dentro das circunscrições locais, entre estas e a interioridade da nação e a esta no contexto global. Não se trata, como podemos ver, de negar as práticas acadêmicas vigentes, mas de buscar um equilíbrio entre a macro-teoria e as que emergem dessas outras localizações. Trata-se, como afirma Zuma Palermo, de reconhecer, de prestar atenção às experiências locais que se formam nos interstícios dos sistemas culturais, ou melhor, de prestar atenção às alteridades não-erocétricas. Essa penetração nas próprias genealogias acarreta mudanças expressivas nos critérios de valoração vigentes, pois o que até recentemente aceitamos foi um tipo de prática discursiva universalizada, que, ao impor-se, negava a existência de outras, próprias dos contextos colonizados. A América Latina sempre foi encarada por uma ótica alheia e a internalização dessa perspectiva levou constantemente a uma espécie de ratificação do exótico, representado por referenciais como mágico ou micelânico, um tipo de valetudo cultural. Daí a necessidade de reverter a imagem demarcada pela condição colonial. A incorporação da diferença implica que o conhecimento produzido pelo outro é tão valioso quanto o próprio, que deixa de ser percebido apenas como distinto, no sentido de interessante ou curioso, mas como uma alternativa que pode chegar a gerar novas formas de produção. E é somente com o tipo de comparatismo como que aludimos, um comparatismo libertado dos a priori da tradição em que surgiu, que podemos desenvolver procedimentos pertinentes para abordar a produção latino-americana. Trata-se, em última instância, de um comparatismo situado no contexto de onde olhamos, que ao contrastar as produções locais com as provenientes de outros lugares, instaure uma reciprocidade cultural, uma interação plural que induz conhecimento a partir do contato com as outras culturas. Muito obrigado. Obrigada.